Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um vídeo. E hoje eu quero estar fazendo aqui, falando aqui um pouco hoje de um assunto pessoal na marcenaria. Pra você que é iniciante, né? Principalmente você que montou agora uma serra de bancada, né? Você que comprou. E você tá tendo aí alguns medos aí na hora de fazer o corte, fazer algum trabalho, certo? Esse dia um amigo me chamou, ele mandou uma mesinha pra ele e me pediu pra me dar uma dica aí que ele nunca tinha cortado, né? Aí eu resolvi estar trazendo aqui esse assunto pessoal, porque eu vi que também quando eu iniciei eu tinha muito medo também de cortar. Então eu resolvi estar aqui tentando estar ajudando você que tá iniciando, né? Você que nunca utilizou uma mesa de uma serra de bancada ou até mesmo você que já tem aí, mas utilizou poucas vezes, né? E ainda continua comigo, certo? Então eu vou estar posicionando aqui a câmera, dando aqui alguns exemplos pra tentar ajudar você da melhor forma possível, ok? Então acompanha aí. Esse meu amigo que me chamou lá, tava querendo cortar umas tabuinhas lá, né? A gente tava com medo na hora de passar aqui, pra cortar a peça toda, porque já tava passando com a mão perto aqui, né? E quem não tem experiência, vai ter sempre esse medo pessoal, faz parte. Se você tá começando aí, tá com medo ainda, quer dizer que você tá no caminho certo. Porque quando a gente tem medo pessoal, é até bom porque a gente procura se prevenir, a gente procura tá usando óculos de proteção. Agora quando a gente começa já sem medo, é querer arriscar, né? Sem buscar orientação, corre mais risco de você se acidentar. Eu sei se sofrer um acidente grave aqui, ou até mesmo um acidente leve. Mas é sempre bom, quando a gente começa com medo, é sinal que a gente tá tendo cuidado, né? Quando a gente tem medo, a gente tem cuidado, certo? Então a dica que eu vou dar aqui, pra gente tá cortando uma madeira dessa aqui, sem tá correndo muito risco, sem tá passando a mão aqui próximo aqui, ó. Esse exemplo é mais pra quando a gente quer cortar uma madeira mais fininha ainda, pessoal. Eu vou já tá dando aqui alguns exemplos. Vou colocar aqui um esquadinho aqui, pra gente tá cortando um pedaço aqui. E aqui pessoal, as primeiras dicas que eu vou dar pra vocês, né? Usar o óculos, né? Pode ser um óculos desse aqui comum, ou é um protetor desse aqui melhor ainda, que protege o óculos, certo? Mas é aquela coisa, né? Tá iniciando, não dá pra tá comprando essas coisas logo. Compre um óculos desse aqui barato, já vai tá ajudando. Agora não pode deixar de tá usando, pessoal. É muito importante, porque sempre acontece. Até mesmo a gente que já tá acostumado, não deve confiar, porque acontece às vezes de travar aqui, de repente tem um prego aqui e você não viu. Então, tem que se prevenir, né? Aí a dica que eu vou tá dando aqui pra gente que tá... Você quer cortar a madeira dessa aqui, geralmente quem tá iniciando quer cortar a madeira toda uma vez. Aí o que acontece? Você passa a mão aqui muito próxima. Uma das dicas é você usar um empurrador. Esse aqui foi eu que fiz mesmo. Então, é muito simples, ó. Você faz aqui um dente aqui na... Pega uma madeira fina. Coloca aqui um cabinho aqui de madeira mesmo. Aqui foi um cabo de um serrote que eu tinha aqui. Aqui foi um cabo de um serrote verde que eu tinha aqui de plástico. Aí eu fiz essa pecinha aqui, né? Pulei ela aqui, ó. Parafusei, na verdade. É importante, pessoal, na hora de fazer isso aqui, você coloca aqui numa posição que sua mão fica assim, pra cima. Não pode tá aqui pra baixo, porque senão não vai adiantar, né? Aí você coloca aqui, ó. Na mesa aí... Procura fazer o dente pra ficar assim, ó. Nessa posição. Ou pode ficar até mais assim, ó. Quanto mais alto, melhor. Você pode bolar um cabo aqui também, que você segura assim, nessa posição. É usar a criatividade, né? O importante é não tá se arriscando aqui com a mão. Porque a gente vê muito aí. Muita gente já tá com experiência, né? Confia, porque já tá com experiência, né? Às vezes não acontece nada, né? Mas também pode acontecer, pessoal. Certo? Então, eu vou tá cortando essa aqui, da maneira aqui. De uma maneira, pra você que é iniciante, você que nunca viu, ó. Você vê que eu cortei de uma vez só, né? Cortei, mas utilizei o empurrador aqui, pra não tá com a mão aqui próxima. Certo? Agora, a maneira mais segura ainda, pra você cortar, é você cortar em duas vezes, ó. Olha aí o jeito que eu vou fazer. Eu vou passar assim. Quando chegar aqui pelo meio, ou aqui até perto aqui do final, eu só passo isso, ó. Viro e termino o corte. Essa é a maneira mais segura. Pronto, ó. Cortei, vocês viram que em momento nenhum, eu fui com a minha mão aqui próxima, né? Essa é a maneira que eu digo, pra você que tá iniciando, certo? Pra você for cortar uma peça dessa pequena, principalmente menor do que isso aqui, você também sempre faz dessa maneira. Corta uma parte, depois você só faz virar, é assim, ó. Virou, continua o corte. Ok? Agora eu vou dar mais um exemplo aqui. É o que a gente continua a ficar mais tranquilo, pessoal. Peça grande, estrecha pra cortar. Deixa eu aumentar aqui. Aqui tá com uma distância aqui de 13 centímetros. A gente que já tá com experiência, costuma não usar nada aqui, usar sua mão mesmo. Agora você tá iniciando, não faça isso. Procure usar, mesmo assim, um empurrador desse, certo? Pra não correr o risco, certo? Eu ouvi uma frase uma vez, de um marceneirei, que o perigo é a gente se acostumar com ele, né? Por isso que às vezes acontece acidente, porque a pessoa já tá acostumada a fazer assim, nunca aconteceu. Aí chega um dia que a gente tá tão confiante que acaba acontecendo. Certo? Então, o segredo é esse, a gente se prevenir ao máximo, mesmo assim ainda pode acontecer. É pedir sempre a proteção a Deus, né, em primeiro lugar. E ter atenção, pessoal. Não tem segredo, né? Tem que ter bastante atenção. E aqui não é brincadeira. Outra dica que eu dou também, você tá estressado, né? Às vezes tá cansado, é bom evitar mexer numa máquina dessa. Certo? Desfiar a cabeça, porque realmente é uma máquina perigosa. Quer dizer, a máquina não é nem perigosa, pessoal. O perigo tá na gente, né? O perigo é a pessoa. É a mesma coisa de pegar, você pegar uma moto, você tá autorizado de pilotar uma moto, né? ou dirigir um carro. Certo? A mesa tá aqui, parada. Tá fazendo o trabalho dela. Agora, se eu, ou você não fizer da maneira certa, né? E procurar ter prudência na hora de fazer seus trabalhos, vai acabar acontecendo alguma coisa. Tá bom? Eu vou cortar mais uma peça aqui pra dar mais um exemplo pra vocês. Agora eu vou encerrar essa peça grande aqui, pessoal. É um MDV, só pra dar um exemplo. Aqui eu tenho espaço pra me trabalhar aqui, ó. Empurrar sem medo, mas... Mesmo assim, eu não vou estar arriscando, né? Colocando minha mão aqui. Pra evitar. Ó, vou ligar aqui, ó. Fiz um corte aqui, tranquilo. Sem medo, certo? Não tem segredo, velho. A segurança faz a gente trabalhar sem medo. Tá bom? Eu sempre aconselho você usar aqui um empurrador. Aí você não tem um empurrador desse aqui, foi eu que fiz esse, né? Você pode pegar aí um pedacinho de madeira também, fazendo um dente desse aqui. Empurrar, né? Pra evitar estar colocando na mão. Já vi gente cortando peça, segurando só desse lado aqui, ó. Empurrando quando corta, às vezes essa peça fica parada aqui. Se ela tiver aqui muita coxada aqui, às vezes ela trava aqui e ele pula na sua direção. Certo? Por isso que não é bom a gente fazer isso. Dessa maneira aqui. Eu vou fazer aqui, mas vocês não façam isso. Ó, vocês viram que eu cortei, ó. Terminou o corte, a peça continua aqui, ó. Ela não pulou, por quê? Porque eu deixei uma folinha aqui. Deixei uma fola, ó. Ela chegou aqui, ela não pulou, mas... Geralmente se tiver aqui, bem retinho aqui, tem gente que bota aqui, ó. 10 centímetros aqui do lado, aqui também bota 10 centímetros fechado. Pra você cortar, a peça vai ficar bem justa aí, né? Aí corre o risco dela, na hora que bater aqui, pular. Certo? Aqui como eu tava dando só um exemplo, eu deixei aqui 1 milímetro ou 2 milímetros em passando aqui. Eu até aconselho você fazer isso, certo? É sempre bom a gente deixar aqui uma folguinha de nada aqui, ó. Pra justamente não acontecer esse travamento aqui. Tá bom? Então, essa foi a dica de hoje, né? Foi um videozinho bem simples, pessoal. Mais pra tá dando essa ajuda aí a vocês, né? Assim como eu vi meu amigo lá me pediu essa dica, ele tava com medo, montou, acabou de montar uma mesinha pra ele lá, tá começando agora também. Aí me pediu pra dar uma dica a ele lá, mas eu me lembrei, né? Podia passar essas dicas também pra vocês, certo? E também quero tá me desculpando aí, pessoal, porque tá muito corrido esses dias. Pra quem não sabe, minha filhinha nasceu, por isso que eu não consegui postar vídeo aí na semana, depois da semana aí. Sempre tava postando vídeo nos sábados e não deu pra me postar dessa vez, certo? Porque felizmente teve aí algumas complicaçõezinhas aí no quarto. Minha esposa deu... A pressão dela subiu, né? E a gente teve que ficar internado lá. Passei quatro dias lá mais de internado. Mas graças a Deus, né? Minha filhinha nasceu com saúde, que é o que me importa, né? Minha esposa também tá bem já. Tá com saúde. Isso é o que importa. E deu certo. Agora é se recuperar, pessoal. Se adaptar pra uma vida nova, né? Vocês que já tem criança aí já sabem, né? Como é que é. Que não é fácil, mas é uma fase boa. É cansativa, mas vale a pena. E a gente só tem que agradecer a Deus, né? E a experiência. Então é isso, né? Quero tá agradecendo aí a todos vocês que tão sempre deixando aquele like aí. Deixando a mensagem de apoio, certo? E espero agora poder tá trazendo aí mais conteúdo pra vocês, certo? Mais frequência. Que eu tenho que movimentar o canal, pessoal. O canal tá bom, né? E eu não posso parar de jeito nenhum. Certo? Então peço aí que você possa estar me ajudando aí deixando aquele like se você gostou, né? Se eu tudo tá lhe ajudando. Qualquer dúvida aí pode deixar uma mensagem, certo? A gente pode tá tentando tirar aí essa dúvida o mais rápido possível. Então fiquem todos com Deus, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.